Boa noite, boa noite queridos amigos, sejam todos bem-vindos, nosso querido Ari, boa noite, chegou o primeiro hoje, Silvia, boa noite, João Carlos Gladys, sejam todos bem-vindos, estamos aqui na quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022, Ana, boa noite, que bom que você chegou para ver a live de hoje, a live de hoje é importante, né, a sua conexão espiritual, para você fazer a sintonia, para você ver o que nós vamos trazer hoje, né, com certeza. Gente, eu vou diminuir o som, vou colocar, vou entrar pelo dom da obigüidade, né, pelo dom da obigüidade, ao Denise, boa noite querida, seja bem-vinda, pelo dom da obigüidade, nós já estamos entrando, olha lá, quer ver, daqui a pouco eu apareço, daqui a pouco estou aparecendo, olha lá, entrei, tá vendo? Eu vou aproveitar enquanto eu faço o dom da obigüidade, eu vou mandando os aviõezinhos aqui, é pontualmente, Ana, legal mesmo. Se está sem som, entre e sai normalmente, normalmente é assim que a gente fala, deixa eu ver. Não, está sim, está com som, eu faço o teste aqui, quando está sem som, é ideal que a gente saia e entre normalmente, novamente, não normalmente, que aí volta a normalizar. Deixa eu mandar os aviõezinhos, tá bom, quando vocês vão chegando. E eu estava conversando com uma pessoa, eu estava falando umas coisas muito importantes em relação ao Instagram, que eu gostaria de passar para vocês, que vale não só para o nosso perfil, mas para todos os perfis. Eu estava assistindo uma live do Uriel, e o Uriel estava explicando que o Instagram é uma ferramenta muito útil de divulgação, divulgação da mensagem, do evangelho de Jesus, e que nós, né, que somos espíritas, utilizamos desses recursos que a tecnologia nos oferece, para levar a mensagem a várias diversas localidades. Pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de ir a uma casa espírita, ou por qualquer razão, por preconceito, por receio, por medo, acaba tendo a oportunidade de vir para conhecer um pouco da doutrina espírita. Então, ele estava me dizendo que é muito importante, tá, vale para todos aí, aqueles que já fazem live ou não, né, de repente muitos de vocês não fazem, né, a maioria acredito eu, qual que é a ideia que a gente passa, tá, para que vocês também divulguem, eu acho importante isso, tá, essa divulgação. É da seguinte forma, bom, mandei os aviões, quando você entra, tem algum perfil que está fazendo live, você, além de curtir, né, compartilhar, comentar nas postagens que as pessoas fazem, e quanto mais curtida, quanto mais comentário, quanto mais compartilhamento tem, maior é a abrangência da mensagem, a mensagem consegue propagar a mais lugares. Então, eu achei interessante, o Uriel é uma pessoa que tem bastantes seguidores, então não é por, ele não está indo em busca de seguidor, mas ele está buscando a divulgação da doutrina espírita. O Uriel é pelo perfil Espiritismo 24 Horas. João Carlos, deixa eu cumprimentar aqui, quem chegou aqui, deixa eu ver aqui, a Gladys, boa noite, a Adriana, a Silvia, cumprimentando ao Denise, Danieli, boa noite, querida, seja bem-vinda, em vez de entrar e sair, é melhor sair e entrar, é verdade, João Carlos, João Carlos sempre um ponto pontual na curva da reta, né, João Carlos? Você realmente é o cara, encarnado, né, porque o desencarnado é Jesus, né, João? Clara, boa noite, seja bem-vinda. Luciana, boa noite, que bom que você está aqui conosco, seja bem-vinda também, é outra Luciana, essa Luciana é do Rio Grande do Norte, Luciana Carla Silva, seja bem-vinda, viu, Luciana? Está vendo, a gente tem vários corações queridos aqui, Silene, quanto tempo, deixa eu ver quem mais chegou aqui, eu vou dar de novo, Ivani, boa noite, Lúcia, a Lúcia estava comigo agora há pouco lá no, com a Jacira, quem mais aqui, legal. Então deixa eu passar novamente, Lurdinha, boa noite, minha querida, gratidão, estávamos lá participando da live, que gentileza é participar, que é uma alegria, viu, Lurdinha? Participar dessa live que você com a Jacira, a gente se sente ali irmanados, né? O Ari também estava lá junto. Então deixa eu dar esse recado para vocês, quem faz live, o Uriel do Espiritismo 24 horas, estava passando uma orientação que eu achei importantíssima. Olá, Jair, boa noite, querido. Então, qual que é a situação interessante nesse momento? Quanto mais curtidas, quanto mais comentários e compartilhamento das postagens, seja de lives, ou seja de alguma postagem que algum perfil espírita faz, maior é a abrangência, maior é a divulgação. Então, a gente recomenda para quem tem perfil, que faz live e tudo mais, para que vocês auxiliem também a divulgação da mensagem. Eu não sabia disso, que nem eu falo, o Uriel não estava em busca de seguidor, não é por aí, mas ele falou que quanto mais curtidas cada postagem, quanto mais comentário que tenha na postagem, na publicação que a gente faz, e quanto mais compartilhamento, mais a mensagem vai se propagando. Marcelo, boa noite, Cláudia, boa noite, um beijo para o Everton, para a Mari, Mari, desculpa, seja bem-vinda. Eu misturei a Mari com a Clara, virou Mara. Que legal, lembra aí, Mara tem uma amiga nossa que pediu prece, por sinal, ela vai passar por um cateterismo amanhã e eu preciso lembrar dela. Está vendo? Nada por acaso, né? Peguei a Mari com a Clara e me sintonizei nessa amiga nossa que vai passar por um cateterismo amanhã. Mas tudo bem. Vamos fixar o comentário, o comentário hoje que é aquela coisa assim, que a gente fala que ninguém gosta, né? Desse local, particularmente, eu particularmente não sou muito fã, não. Minha praia não é essa, não. Eu falo que ainda vou precisar passar por várias e diversas encarnações até conseguir atuar na área, ir para a área de saúde. A minha praia não é essa, não. A minha praia é outra, não gosto, vou quando preciso para alguma situação específica, mas não é a minha praia, não. Não é a minha praia, com certeza, no hospital, a gente sabe que médicos, enfermeiros, atendentes estão lá constantemente na linha de frente, né? Levando o lenitivo, levando socorro a tantas pessoas necessitadas. E eu falo assim, eu fico admirado com a dedicação de enfermeiros, sobretudo dos enfermeiros técnicos, né? O médico tem um outro livro. Olha, a Luciana trabalha no hospital. Que coisa, Luciana. Não sabia disso, não. Eu falo assim, a gente fica, eu tiro o chapéu, porque realmente não é fácil. Não é fácil, eu não, que nem a Ana está dizendo, eu não gosto. Não é que não goste, a gente acaba, às vezes, tendo que auxiliar de farmácia. Ah, que legal, Luciana. Então, olha só, Luciana. E para todos, né, que gostam ou não gostam de hospital, né? A gente não tem, tem questão, não é gostar, né? É gostar mais ou menos. Carol, Martieli, Neuza, boa noite, sejam bem-vindas. É, a Nurdinha falou que não fez medicina porque não gosta de ver as pessoas sofrendo. Olha, eu não tenho, eu não tenho jeito nenhum. Eu lembro que uma vez eu fui visitar um amigo nosso, que ele, na época de escola ainda, colégio, e ele se acidentou, acidente de moto, ficou com a cara toda, né, machucada, e a gente foi visitar alguns amigos, cheguei em determinado momento ali no quarto, né, estávamos três ou quatro, entrava de bastante gente naquela época. Entramos, acho que uns quatro, né? Aí, de repente, falei, nossa, gente, está um calor aqui, vocês não estão sentindo? Um amigo meu falou, olha, Luizio, vamos descer, vai, vamos descer, que você já está branco, daqui a pouco você vai passar. Você vai passar mal aqui, já viu, né? Então, é aquela coisa que eu não tenho ainda preparo emocional, psicológico e espiritual. Reconheço que é uma profissão fantástica, né? Pessoal que trabalha na área de saúde, mas, particularmente, não é a minha praia, né? Não é a minha praia. Por enquanto, né? Um dia, quem sabe, né? Mas a gente tem que passar por todas as experiências da vida. Então, vamos lembrar que se a gente vai ter que passar por isso ainda, mesmo que a gente não goste, viu, Ana? Mesmo que a gente não goste, um dia a gente vai ter que encarar de frente esse pedaço. Deixa eu dar dois recados a vocês, já aproveitando que a Neuza, do perfil essência.espirito, está aí conosco. Amanhã, dia 24, vou participar de uma live com o pessoal do companheiro Giac, de Coronel Fabriciano. vamos falar sobre o Barco da Vida, tá? Barco da Vida, amanhã às 20 horas, no perfil arroba companheiro Giac. Tá? E... E na sexta-feira, às 20 horas, vou participar de uma live com a nossa querida Neuza, do perfil essência.espírita, e vamos falar a mensagem do livro Jesus no Lar, de Neu Lúcio, O Servo Inconstante. O João Carlos falou que não serve nem para ficar doente. Melhor ainda, né, João Carlos? Ah, vocês estavam comentando do João Carlos aí, ele, porventura, ele participou de alguma live e eu não sabia, não. Ó, a Ivani tá falando, médico traz cura e alívio aos que sofrem, né, realmente. O João Carlos falou, né, isso aí, tô vendo. O Everton está mandando beijos de luz para todos os amigos do coração e a gente retribui com muito amor e carinho, viu, Cláudia? Nem sempre a gente acaba lendo porque passa um pouco desapercebido e cumprimentar o Marquinho que chegou agora. Bom, gente, vamos ver essa história aqui realmente, né, Ana? Quem canta seus males espantas ou quem canta chama alguém, né? Então vamos lá. Clara, que live foi essa que o João Carlos participou antes de eu começar a ler? Não tô sabendo. Agora fiquei curioso. João Carlos faz live escondida aí? O que que é isso? Não divulga? Não tô sabendo dessa live do João Carlos aí. Onde que foi, Clara? Que perfil? Ele fez live sozinho? Agora eu fiquei curioso aí. Olá, Gleison. Boa noite. Seja bem-vindo. Vou esperar a Clara colocar aí a a última do dia aí. João Carlos faz live. A gente faz live. Como é que fala? A Gladys também estava? Eu tô querendo saber onde que foi o perfil, que hora que foi pra gente assistir depois. não conseguiu passar o recado. Não sei. João Carlos, você é engraçado, né? Você manda um monte de postagem, manda... E quando você vai fazer live você fica quietinho, né? Não passa informação pra gente. A gente fica aqui. A Lurdinha fala que sente mal em hospitais. É, Lurdinha. Fala logo, João. Tá vendo? João, fala, filho de Deus. Vocês estão fazendo surpresa aqui. Ah, da Pérolas com o Evangelho. Ah, da Elisabeth. Entendi. Agora lembrei. É que a Elisabeth faz live tantos dias e horários que a gente nunca sabe, né? Eu tava pra ter feito uma live com ela o mês passado, se não me engano. Aí ela teve um problema. Vamos ter que adiar pro... pro segundo semestre. Mas tudo bem, então. depois vamos ver o João Carlos dando show aí com a Elisabeth. Ele não divulga. Ele fica... Ele é bem mineiro. O João Carlos é mineiro e ele fica bem quietinho, né? Bom, gente. Vamos lá, né? Vamos no hospital com a mensagem... Com a mensagem número... Caso número 72, né? Então tá aqui, ó. E é um caso triste por um lado, tá? Quando Jerônimo atrofiou os braços e as pernas, ficando tetraplégico, permaneceu internado por muitos dias. Ao seu lado, apenas um companheiro de enfermaria com outros problemas médicos. Para chamar a enfermeira na hora de alguma necessidade, era muito complicado, principalmente para urinar, pois Jerônimo não se mexia mais. Não havia campainha no quarto e os doentes tinham que bater palmas. Mas, bater palmas como? Os braços estavam atrofiados, enrijecidos. O jeito era apelar para o colega de quarto. Por favor, meu amigo, bata palmas para que a enfermeira venha me ajudar a urinar. Estou nessa condição, como você pode ver, e não consigo bater palmas. Das primeiras vezes, o colega atendeu bem. Mas Jerônimo percebeu que ele foi ficando mal-humorado com aquilo e não queria ajudar. Jerônimo pensou a vida e em uma das vindas da enfermeira, teve uma ideia. Disse a ele, disse a ela, minha amiga, vamos combinar o seguinte? Para não incomodar o colega de quarto, toda vez que eu precisar de você, eu canto. Combinado? A enfermeira achou muita graça daquilo, mas acertou o combinado com ele. Assim, a sua estadia no hospital tornou-se uma alegria no cotidiano dos enfermeiros e dos pacientes também. A toda hora, ele cantava feliz em meio a muitas dores por que passava. Jerônimo dizia aos amigos, vocês não imaginam o que é perder os movimentos do corpo e a visão. Temos que começar uma nova vida aproveitando os poucos recursos que temos. Só aí percebemos o quanto eles são valiosos para nós. Vilma, Luciana, boa noite. acho que dava para fechar a live por aqui, né? Não tem nem mais palavras para dizer, né? Não temos nem palavras. Tirando a alegria, né? que quem canta seus males espanta. Está vendo, Vilma? Como eu falei para você ontem, a ligação fluídico-espiritual da mensagem de ontem e a sua sintonia é o que tem hoje. Falar o quê, né? Imaginar uma pessoa que não tem a mobilidade das mãos, a possibilidade de enxergar, a possibilidade de locomover-se, de abraçar um ente querido, a possibilidade até, como eu diria, né? Como o Jerônimo de constituir um lar, casar, ter filhos, como ele imaginava quantas e quantas mensagens a gente vê e ele nessa condição. Boa noite, Flavinha. Seja bem-vinda. É, Martí, ela dispensa comentários e a gente reclama, a gente reclama de tudo. Não falo por vocês, estou falando por mim. Não estou falando por vocês. Falo por mim, gente, a gente reclama de barriga cheia. Vê essa história, essa situação aqui e ele ter que se readaptar à vida, a graça aqui no sertão espírita também já passou para algumas situações que ela perdeu a visão, né? Particialmente, né? Ela perdeu parcialmente. Ela tem, acho que, 3% de visão. Ela falou que teve que se readaptar. Ela consegue perceber algumas situações pela energia, pela intensidade, pela entonação da voz. a graça e disse que de acordo com o que uma pessoa fala, ela chega num ambiente e pela energia ela já consegue captar se a pessoa está alegre, está triste, sem que a pessoa imita uma palavra. E o Jerônimo teve que passar por essa aprovação difícil. A gente fala que não é fácil, não. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E não venham vocês aí, que a gente costuma ouvir algumas besteiras, gente, eu ouço umas coisas assim tão que dá vontade de, sei lá, fazer o que, sabe? A gente escuta cada coisa assim, ah, a pessoa veio nessa aprovação porque em outra vida ele fez isso. Gente, se a gente for analisar tudo que nós já fizemos em encarnações anteriores, podem ter a certeza plena e absoluta. A gente não teria condição de suportar a lei de retorno de tudo que a gente já aprontou. Só que tem algumas pessoas que vêm numa situação de missionários para quando a pessoa passa por uma aprovação daquele tipo qual o Jerônimo passou e a gente conhece pessoas em situações parecidas com a dele que não existe situação igual de ninguém, né? A gente existe pessoas que estão passando por provas difíceis, não só por si, pelos familiares que convivem com eles. E o Jerônimo era exemplo disso. E vocês, aí alguém vem e fala assim, ah, aconteceu isso porque em outra vida ele fez isso, fez aquilo, aconteceu aquilo, é, eu lá tenho bola de cristal para saber, isso na verdade eu falo assim, a pessoa que não tem conhecimento da doutrina espírita, que eu sempre falo para vocês que em doutrina espírita dois mais dois dois não são quatro. Dois mais dois não são quatro nessa, em termos de reencarnação, em termos de processo reencarnatório. Olha o que a Cláudia está dizendo. Eu escutei muito isso, as pessoas falando do Everton, cada, Cláudia, você tem um ser de luz na sua casa. O sorriso do Everton, a alegria contagiante que ele traz é um exemplo, é um exemplo, como a Anissa está dizendo, podemos tirar muitas lições dessa história. O mais importante, portanto, é o exemplo de resiliência do Jerônimo, que mesmo em meia dificuldade, consegue trazer a alegria aos que nos rodeiam. Sim, Anissa, eu vou entrar nessa parte, sim, mas acho que é importante a gente fazer essa consideração prévia, porque nós reclamamos muitas vezes da unha encravada, da dor de cabeça, do mal-estar, disso, daquilo, quanto, olha a situação, né? Olha a situação. E a gente quer dizer o seguinte, tá? A gente tem que agradecer, na verdade. A gente tem que agradecer sempre. sabe? Nós temos que agradecer sempre, constantemente. E eu, como falei pra vocês, não estou falando, né? Por cada um de vocês, estou falando por mim, porque eu reclamo muitas vezes. Vocês pensam que as minhas 24 horas do dia, eu sou essa pessoa que fala, assim, que vem trazer esses esclarecimentos. A gente traz, a gente procura, ninguém tá colocando uma máscara aqui, Ninguém vem, assim, nada disso. E o que a gente fala, reflete pra gente mesmo, né? Gleison dizendo, certas pessoas ainda confundem reencarnação com castigo, com certeza. Will, boa noite, seja bem-vindo. Então, eu falo assim, a gente tem que mais agradecer, desde a primeira hora da manhã. Você acordou pela manhã? Agradece, agradece a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade da encarnação que você tá tendo por mais um dia, quantos e quantos irmãos que não vão acordar amanhã cedo. Você reclama do teu chefe? Agradeça o emprego que você tem, reclama do teu funcionário, agradeça que você tem uma empresa que você consegue ainda viver, receber algum benefício, algum retorno financeiro para sua subsistência. reclamamos muitas vezes da condução que demora, mas que graças a Deus estamos enxergando, estamos caminhando para pegar a condução. Quantas e quantas coisas nós temos para agradecer, mas a gente se foca sempre no lado do que nos falta. Se a gente agradecer um pouco mais, e estou falando para mim, tá gente? Se a gente agradecer um pouco mais, muitas outras bênçãos virão. Ou o Gleico dizendo, mas ninguém há neste mundo para sofrer, se não teria sentido o Pai Criador nos fazer criar para sofrer, com certeza. Não tem sentido. Ele criou-nos todos simples e ignorantes com condições de atingir a perfeição espiritual. Nossa querida amiga leitora espírita, boa noite, seja bem-vinda, parabéns pelo seu projeto. fico feliz com mais um perfil novo chegando, trazendo lições para nós. Pessoal, acompanhe também a nossa querida amiga leitora espírita, traz sempre alguma página para as nossas reflexões. Seja bem-vinda, esteja conosco sempre. Agora, como a Nisse falou, vamos falar do lado bom da vida, como Jerônimo não perdia a oportunidade, por maiores que fossem as suas dores, as suas dificuldades. como é que você chama querida? Esqueci o seu nome, eu não lembro se você chegou a divulgar no perfil lá, para que a gente conheça você melhor, né? Eu acho que se você falou o seu nome, eu acabei não me atentando, mas coloca o seu nome aqui, e os nossos amigos com certeza vão acompanhar o seu trabalho, que é muito bom. quanto mais perfis espíritas tiver, melhor ainda. Ao João Carlos dizendo, falamos e reclamamos de barriga cheia no pérolos do evangelho. É, João Carlos, você vê que as coisas estão intimamente ligadas, interligadas. Mas então, vamos falar de coisa boa, né? Como a Nisse falou, ele aproveitava toda oportunidade, todas... Vejam, foi o momento que ele foi internado no hospital, quando deu aquele problema nele. Aline, ô Aline, que legal, olha gente, a nossa querida amiga leitora espírita, chama Aline, Aline, seja bem-vinda, venha estar conosco sempre, segunda, quinta-feira, às 22 horas, estamos aqui, terça e quinta, às 21h15, Flavinha, no Amiga Espírita, na sexta-feira, tem três perfis na sequência, às 20h, essência.espírita, às 21h, somos espírito, e às 22h, a nossa querida Daniele, também está fazendo estudos às sextas-feiras. Então, seja bem-vinda, Aline, seja bem-vinda. Então, veja que situação interessante, no dia que ele atrofiou os seus braços e as suas pernas, ô Babi, boa noite, seja bem-vinda, não vi que você estava aí, querida. Quando ele foi internado, porque tinha dado, atrofiou os seus braços e as suas pernas. Aquele momento mais difícil, um hospital, dividiu o quarto com outro companheiro, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Dividindo um quarto com outro companheiro, não tinha campainha, mas mesmo que tivesse, mesmo que tivesse campainha, como que Jerônimo ia apertar a campainha se estava com os braços atrofiados? E era mais ou menos assim, gente, ó, o braço do Jerônimo, tá? Ficava assim, atrofiado, assim, meio que virado. E essa cama, aqui, ó, a cama, essa cama ortopédica dele, ela foi construída exatamente pra, de acordo com o seu, o jeito que ficou o corpo dele. Então, vocês imaginem, imaginem essa situação, quão difícil era. E quando ele foi, né, quando ele foi internado nesse hospital, dividindo, né, dividindo, né, o quarto com outro companheiro, não havia campainha e precisava chamar a enfermeira por uma razão ou por outra, talvez naquela época não havia as fraldas que existem hoje, né, porque hoje quando a pessoa ela está precisando urinar ou evacuar, eles o colocam uma fralda hoje em dia nos doentes. Antigamente não existia, então precisava vir com aquele chamado, acho que papagaio, acho que é o negócio que eles colocam, dão esse nome aí, pra que a pessoa pudesse urinar. tá, então tinha necessidade e consequentemente devia estar tomando soro, provavelmente, a hidratação aumenta e a liberação também dos líquidos também, consequentemente ele precisava urinar com uma certa frequência. Então, vira e mexe, precisava chamar a enfermeira, não só pra isso, pra outra coisa. Olá Juli, boa noite, seja bem-vinda. Precisava chamar pra alguma outra situação. E aí, qual que era o recurso? Bater palmas. No primeiro momento ele se valeu do colega, mas percebeu que a pessoa não gostou muito, né, comadre. Bico de papagaio e comadre, pronto. É o nome que dão pra coisa. Sei lá, né, cada nome que dão. Ah, que legal. Mas eu falo assim, aí percebeu que o outro também tava doente, a gente não vai fazer julgamento, né, poxa, o cara custava bater palmas, né, não dá pra fazer julgamento, você não sabe também que dor que ele estava passando, né, mas custava nada, né, bater palmas, mas a Cláudia dizendo que a cadeira do Évore também foi adaptada pro corpo dele, olha só, hein. É, Cláudia, não é pra qualquer um, viu, Cláudia? Não é pra qualquer um, como que eu costumo dizer, né, e aí, qual que foi o recurso? Teve uma ideia, falou pro, falou com a enfermeira, olha, e o Jerônimo gostava muito de cantar, o Neútil agradável, né, então na hora das dores, das dificuldades que ele fazia, ele cantava, e de tanto ele cantar, a paradeira, nossa, tem outro nome lá no Imaceió, a paradeira, bom, o Brasil é isso, né, cada local tem um lugar diferente, parece Portugal, Portugal, se você for esperar pegar o trem, né, que trem em Minas é tudo, menos trem, você perde, porque lá é chamado de comboio, então tem umas coisas malucas, né, faz parte da nossa língua portuguesa, e aí qual foi a solução, vou cantar, falou com a enfermeira, a enfermeira aceitou combinado, então de repente ele começava a cantar, ele tinha um vozeirão, né, forte, envolvente, tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube, que o Jerônimo está cantando, olha lá, o Everton também gosta de cantar, tá vendo, é, daria bem, né, daria bem de, uma dupla, faria uma dupla com o Jerônimo, olha que legal, e vocês viram que ficaram cantando a noite inteira ontem, né, numa dessas então, olha só, que interessante, Everton e Jerônimo, dá para montar uma dupla sertaneja, falei, sertaneja João Carlos me mandou um vídeo de Cascatinha e Inhana, meu primeiro amor, aquela música que nós comentamos aqui, muito bonita por sinal, eu não conhecia João Carlos, muito bonita, e a voz é diferente, né, a voz daqueles cantores sertanejo, de raiz, elas são diferentes, é uma voz meio chorosa, meio diferente, né, chamava de trem de ferro, tá certo, olha o Marcelo, se cantássemos em vez de reclamar as coisas ficariam mais fáceis, é Marcelo, a Martinelli dizendo que trem é trem também, tá vendo, trem é trem também, então, não tem jeito, Minas é tudo diferente, por falar em Minas, gente, Simão Pedro de Lima, olha, depois vocês dão uma olhada na postagem, Simão Pedro de Lima, não sei se vocês gostam de, de, de uma, daquela iguaria mineira que todo mundo adora, né, cafezinho, pão de queijo e bolo de fubá, gente, postou ali que, deu água na boca, né, e muito bom, muito bom, depois vocês dão uma olhada no Simão Pedro de Lima, era a postagem que ele fez lá, mas o que era, então ficou mais legal, né, apesar das suas dores, das suas dificuldades, logo no começo do seu problema, quando se, né, aconteceu, que ele foi no hospital, estava sozinho, estava só com o companheiro de quarto, não tão solícito, arrumou uma justificativa, e isso foi importante, porque acabou, envolvendo, né, aos outros doentes, deixou os doentes alegres, tanto que tem gente que faz aquele projeto dos doutores da alegria, o Betinho lá faz o, os doutores fraternos, tem o pessoal que faz, que vai cantar muitas vezes em hospitais, isso realmente muda a energia, muda a vibração, né, Osângela, boa noite, seja bem-vinda, então, como é importante isso, como é importante essa energia, e o Jerônimo, aprendeu, né, dependendo da região, bolo de fubá chamado de broa, olha lá, vivendo e aprendendo com João Carlos, João Carlos, você devia lançar um blog assim, vivendo e aprendendo com João Carlos, e você traz tudo, e queijo Minas Fresca, olha aí gente, daqui a pouco, vou sair tudo com fome daqui, está parecendo aquela live que eu fiz do Giló, lembram? Nossa Senhora, aquela foi engraçada também, nem lembro que live que foi, mas deu tanta, deu tanta coisa, Giló para cá, Giló para lá, eu falei, virou a live do Giló, essa aqui virou a live do pão de queijo, mas o que é muito bom, que é muito importante, é lembrar isso, com tudo aquilo que ele passou, naquele momento, ele fez do que? Do limão, uma limonada, e não serviu só essa limonada para ele, porque o fato dele cantar naquele momento, auxiliou na possibilidade de chamar a enfermeira, e a enfermeira vinha para atendê-lo, mas não é por isso, não é só isso, ele conseguiu levar essa limonada para mais diversos corações, para mais diversos corações, que interessante, né? Broa tem aquela casca dura, o bolo não tem, não é, eu acho que, eu sei qual que é a broa, mas é, eu acho que lá em Minas, em algumas cidades, o bolo de fubá, tem algumas regiões, talvez chamem de broa também, acho que até isso, tem o Merlanil, poeta da paz, que tem um projeto, boneca de lata, onde vai cantar em hospitais, criança com câncer, nossa, que legal, e uma coisa, já vi também, o pessoal, às vezes, se vestem de super-heróis, se vestem de super-heróis, e vão visitar as crianças, no hospital de câncer infantil, cavaca, eu nem conheço, eu também não conheço, cavaca, e depois fica para o João Carlos, vivendo e aprendendo com o João Carlos, o João Carlos vai lançar um blog, esse nome vai ficar bom, ele vai trazer informações úteis, e importantíssimas, da culinária mineira para a gente, olha só, então vamos ler novamente, né gente, vamos ler novamente, para quem chegou depois, que realmente, esta mensagem, é tudo de bom, está chovendo Gladys, está chovendo sim, está ouvindo o barulho, está chovendo, ah não, a Regina está perguntando para Gladys, está chovendo aí, agora entendi, Merlânio é fantástico, não conheço Merlânio não, eu me equivoquei, a Gladys estava perguntando, tá, mas tudo bem, está respondendo para a Regina, aqui está chovendo um pouco, mas nada, nada muito forte não, tirando os 39 graus de ontem, hoje está, está uma brisa suave, bom, vamos de novo então, ao hospital, quando Jerônimo, atrofiou os braços e as pernas, ficando tetraplégico, permaneceu internado por muitos dias, ao seu lado, apenas um companheiro de enfermaria, com outros problemas médicos, para chamar a enfermeira, na hora de alguma necessidade, era muito complicado, principalmente para urinar, pois Jerônimo não se mexia mais, não havia campainha no quarto, e os doentes tinham que bater palmas, mas bater palmas como? os braços estavam atrofiados e enrijecidos, o jeito era apelar para o colega de quarto, por favor meu amigo, bate palmas para que a enfermeira venha me ajudar a urinar, estou nessa condição, como você pode ver, e não consigo bater palmas, das primeiras vezes o colega atendeu bem, mas Jerônimo percebeu, que ele foi ficando mal humorado, com aquilo, e não queria ajudar, Jerônimo pensou a vida, e em uma das vindas da enfermeira, teve uma ideia, disse a ela, minha amiga, vamos combinar o seguinte, para não incomodar o colega ao lado, toda vez que eu precisar de você, eu canto, combinado? A enfermeira achou muita graça naquilo, mas acertou o combinado com ele, assim, a sua estadia no hospital, tornou-se uma alegria, no cotidiano dos enfermeiros, e dos pacientes também, toda hora ele cantava feliz, em meio a muitas dores, porque passava, Jerônimo dizia aos amigos, vocês não imaginam, o que é perder os movimentos do corpo, e a visão, temos que começar uma nova vida, aproveitando, aos poucos, os recursos que temos, só aí percebemos, o quanto eles são valiosos para nós, Isabel chegou, boa noite Isabel, deixa eu ver, o que vocês escreveram aqui, a Daniela escreveu uma coisa grande, que sumiu aqui, subiu quer dizer, não sumiu, deixa eu ver aqui pelo computador, que senão eu não consigo acompanhar, engraçado que, nessas condições, Jerônimo não tinha nenhum acompanhante, mas deve ser coisa da época, minha mãe conta, que quando tinha três anos, fiquei internada, com pneumonia, e ela não pôde ficar comigo, é naquela época, naquela época não se podia, hoje em dia, já com a criança, até uma certa idade, é natural ficar, e os idosos também, mais de 60 anos também, é obrigatório, tem acompanhante, independentemente, de ser quarto particular ou não, saber espírita, é o nosso amigo, seja bem-vindo aí, está trabalhando novamente, no seu projeto, seja bem-vindo, estar conosco aí, é uma alegria, gente então, foi essa, a mensagem da noite, muito interessante, muito oportuna, e, eu queria falar para vocês, que amanhã, nós estaremos com a live, é o caso número 73, e aí vão faltar apenas 10, casos para terminarmos esse livro, nós temos amanhã, mais 10, e depois mais uma, que é o pós-fácil, o pós-fácil desse livro, eu vou dar um spoiler para vocês, ele foi escrito, pela, pela, pela Jane Martins Vilela, que é a autora, nada mais, nada menos, do livro, que nós vamos começar, finalizando, o, este livro, tá, então, o pós-fácil vai ser no dia 17 de março, e dia 21 de março, nós vamos começar o outro livro, chamado, Jerônimo, o gigante deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça, e amanhã nós teremos a mensagem, chamada, vibração em tudo, vibração em tudo, tá bom, vamos agora então, a Aline está dizendo, que ela não conhecia a história de Jerônimo, Aline, a gente faz, live, sobre, sobre Jerônimo, já praticamente um ano e pouco, começamos em dezembro do ano passado, na verdade, o projeto Jerônimo Mendonça, começou em, em julho, do ano passado, na verdade, né, é, aumentou a chuva, claro, tá um barulhão danado lá fora, né, começou em julho do ano passado, se você quiser conhecer um pouco mais, é, a respeito, da, como é que fala, a respeito, das nossas lives, o nosso canal do YouTube, reflexões, Aluísio, está, nós temos lives, que fizemos, desde, 31 de julho do ano passado, peraí, ano retrasado, gente, o ano retrasado, foi isso mesmo, 31 de julho do ano retrasado, é, foi 2020, está certo, Marcelo, está certo, está, Neuza, está chovendo bastante aqui, e aqui ainda tem umas, uma, um toldo, faz um barulho danado aqui, fecha a janela, para não morar, não, tem um toldo, está pegando em cima do toldo, não vai molhar não, mas, faz parte, a chuva faz parte, graças a Deus, estava muito quente, não é Neuza, 39 graus, bateu ontem, achei que eu fosse ter um, virar pipoca, mas é isso aí, então amanhã nós temos a live, vibração em tudo, e é muito interessante, essa live, essa live, nós temos que prestar atenção, eu acho que ela é muito legal, traz uma energia muito boa para nós, tá, então, estejam conosco, Aline, então se você quiser conhecer um pouco mais da vida, a obra de Jerônimo Mendonça, venha estar conosco, veja o nosso, as postagens que já fizemos no IGTV, e também, no nosso canal do YouTube, vale muito a pena, tá, vamos às nossas vibrações, então agora, está um calor, Gleice, é, ontem bateu 39 graus, né, sinceramente, não é fácil, achei que eu fosse, virar pipoca, como eu falei para vocês, então quente, e assim queridos amigos, convidamos, convidamos então a todos, neste momento, para unir os nossos pensamentos, impresso, oração, aqueles que, aqueles que, que assim, se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos, uma inspiração profunda, e conforme, vamos soltando o ar, vamos relaxando o nosso corpo, vamos abstraindo a nossa mente, vamos deixar nos envolver, pelo barulho, pelo barulho da chuva, pelo barulho da chuva, pelos acordes desta melodia, que vibra, juntamente com os nossos corações, ao pulsar do universo, nas esferas luminosas, onde podemos, encontrar o nosso mestre Jesus, este irmão querido, companheiro de todas as horas, que não mede esforços, a estar ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, e a ele, vamos dizer, muito obrigado Senhor, pelo dom da vida, obrigado pela oportunidade, desta encarnação, obrigado por tantas bênçãos, por estar, podendo andar, falar, caminhar, enxergar, ouvir, refletir, somos gratos Mestre, por tantas bênçãos, que nos concede, por tantas e tantas oportunidades, e que infelizmente, ainda, a maioria das vezes, mais reclamamos, do que agradecemos, permita, que a nossa prece, a partir de agora, se transforme, em luzes de gratidão, em luzes, de paciência, de paz, de harmonia, para aquelas pessoas, que ainda, não nos compreendem, para aquelas pessoas, que nos ferem, ou aquelas pessoas, que acabamos, por ferir, não, por vontade, mas talvez, por falta, da nossa vigilância, pela nossa, intemperança, mas, Mestre, ainda, somos, crianças, do ponto de vista espiritual, e, viemos, pedir, encarecidamente, que olhe, por cada um, de nós, que está aqui, nesta live, que já passou, por ela, o que vai assistir, depois, olhe pelos nossos lares, pelos nossos familiares, nossos entes queridos, por aquelas pessoas, que estão em nossos pensamentos, neste momento, aquelas que nos pediram preces, pela nossa companheira Mara, que vai passar, por um cateterismo, amanhã, na Santa Casa, e misericórdia, que ele era Araquara, e todos os outros, que estão aqui, abertos, na tela, que as vibrações, da espiritualidade, maior, derrame sobre cada um deles, que a equipe médica espiritual, possa visitar, a cada um, trazendo o limitivo, o bálsamo, o consolador, de acordo, com a necessidade, e o merecimento, de cada um, e vamos lembrar, dos velhinhos, dos aziros, dos órfãos, dos presidiários, dos sem-teto, vamos lembrar, também, daqueles irmãos, que ainda estão perdidos, nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, aqueles doentes, estejam eles, nos hospitais, ou em seus lares, também, dos médicos, atendentes, enfermeiros, todos os profissionais, da área médica, possam receber, as melhores vibrações, de paz, de harmonias, espirituais, e ainda, mestre, cada um de nós, trazemos, no íntimo, do nosso coração, aquele pedido, muito sincero, e particular, que ele possa ser atendido, de acordo, com a nossa necessidade, e o nosso merecimento, e agradecidos, que somos, pela oportunidade, desta reunião, agradecidos, a cada um de vocês, amigos queridos, do coração, estão sempre conosco, agradecidos, a Jerônimo Mendonça, a doutor Bezerra de Menezes, pela oportunidade, deste trabalho, rogando, que as bênçãos, da espiritualidade maior, derrame-se, sobre cada um de nós, agora e sempre, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixes, entregues a tentações, livra-nos, de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre, e que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço, eu agradeço, uma vez mais, a presença, de cada um de vocês, muito bom, contar com a presença, de vocês, e, eu desejo, como sempre, que nós tenhamos, uma noite abençoada, estrelas luminosas, amparar, os nossos, mais belos sonhos, muita paz, muita luz, um beijo no coração, de cada um de vocês, e até amanhã, se Deus quiser, tchau gente. Tchau, 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 tchau,